Uma dor a dor Estando em prisão Ele canta uma canção ao Senhor Uma dor a dor Não se cansa de adorar Ainda que tudo venha de faltar Uma dor a dor Em tempos de guerra A sua arma é um louvor Uma dor a dor Para abrir seu inimigo Quando levanta sua voz Para cantar Uma dor a dor Perdendo ou ganhando Purifica o Senhor E se a porta não se abrir E a cura não vier Mesmo assim Ele não para de adorar A essência de um adorador Ninguém pode tirar Foi Deus que o formou Adorador Adorador É tudo que eu sou Se eu não te adorar Morrerei, Senhor Tá em meu DNA Respiro a adoração O meu coração O meu coração É de adorador 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 É tudo que eu sou Se eu não te adorar Se eu não te adorar Se eu não te adorar Morrerei, Senhor Quebra as cadeiras Com o seu louvor Adorador Adorador Ungido Do Senhor Quebra as cadeiras Com o seu louvor Adorador Ungido Do Senhor Quebra as cadeiras Com o seu louvor Com o seu louvor Adorador Adorador Ungido Do Senhor Quebra as cadeiras Com o seu louvor Quebra as cadeiras Adorador É tudo que eu sou Se eu não te adorar 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 Respiro a adoração O meu coração É de adorador Adorador Eu sou 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 Eu sou